Meus amigos, hoje é sexta-feira, o vereador Messinho Gonçalves está conosco e lhe relembra a época em que estudou no colégio Janusa Corrêa. Vamos ouvir o vereador Messinho Gonçalves. Juntamente com todos os colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, imprensa aqui presente, os que nos acompanham. Parabéns à vereadora Germana por esse momento. Quero cumprimentar também a deputada Maria Lúcia, prazer em revê-la mais uma vez, sempre com muita saúde, que Deus a conserve assim por muitos anos. Quero cumprimentar nosso vice-prefeito, Teuzinho Filho, quero cumprimentar a eterna tia Ângela, mulher que eu tinha um medo terrível quando era aluno lá do Janusa Corrêa. Quero cumprimentar com alegria nosso querido ex-prefeito, doutor Washington Góes. Quero fazer aqui uma... abrir um parênteses. Doutor Washington foi o primeiro político de Calcai que reconheceu a capacidade que nós teríamos de fazer um trabalho por esse município, me dando a oportunidade de ser, com 29 anos, secretário nessa cidade. Então, eu tenho essa gratidão até hoje. Doutor Washington reconheceu ele que é um verdadeiro caçador de talentos. Por isso que tem o legado importante que tem aqui na nossa cidade. Eu estava ouvindo a fala do Deuzinho, e quando ele falou do badalo da tia Uremi, vem na nossa memória aqueles corredores, vem na nossa memória as intrigas que nós tínhamos fora da sala de aula, mas, sobretudo, vem na minha memória a saudade de um tempo em que nós, enquanto alunos, respeitávamos de fato os nossos professores. Eu digo para vocês que eu tinha medo da tia Ângela, mas esse medo era um respeito que eu tinha. Quando a diretora entrava na sala, se eu tivesse sentado errado, eu me sentava direito. Se eu tivesse em pé, eu me sentava. Se eu tivesse falando, eu me calava. Diante do respeito que nós tínhamos pelos nossos professores e pelos nossos diretores. Portanto, peço a Deus que a nossa educação, que hoje tem passado por momentos tão difíceis, onde nossos professores também têm passado por situações bem complicadas, mas que a gente possa relembrar lá do passado. E nós que viemos de lá, possamos trazer esse exemplo para hoje, para que os nossos filhos, para que os nossos letos possam ser alunos que, sobretudo, se dediquem aos estudos, mas, sobretudo, respeitem os nossos professores, os nossos diretores, os coordenadores, as pessoas que fazem parte da nossa educação de uma maneira geral. E quero finalizar aqui as minhas palavras, dizendo que estudei no Janusa Corrêa até a oitava série. E lembro-me muitas vezes em que eu chegava lá no Janusa, nós fazíamos aquela filinha, antes da filinha nós cantávamos o hino nacional, e aí, depois do hino, nós íamos em fila para a nossa sala. E a sala que eu estudava, ela tinha dois tipos de carteira. Uma carteira normal, essas de hoje, só com o braço assim, e tinha um outro tipo de carteira, que era tipo um carro, era grande assim, carteira de madeira. E, quando a gente ia na filinha, e quando a professora olhava para o lado, a gente saía correndo disparado na sala para poder pegar aquela carteira maior e fazer a festa dentro da nossa sala. Portanto, são lembranças memoráveis que a gente tem do Janusa Corrêa. E não poderia falar do Janusa e sem falar da tia Isa lá da cantina. A tia Isa da cantina, quantas vezes... Quantas vezes eu não cheguei para ela e disse, tia Isa, hoje eu não tenho dinheiro. Anote aí, ela anotava numa folha, e quando eu ia ver a folha, já estava o nome de 300 alunos. Eu não sei como ela conseguia fazer aquela contabilidade, mas são nomes que fizeram parte da nossa história. E eu só tenho a agradecer a Deus por todo esse legado que hoje eu trago do Colégio Janusa Corrêa. Parabéns a todos. Obrigado, vereador Messias Gonçalves. Muito obrigado a você, internauta. Querendo falar com a gente, todo mundo já sabe. O telefone não muda. É o 98644-4005.